Que grande jogo a gente deve ter daqui a pouquinho, duas equipes de muita qualidade brigando até o final. Fala galera ligada na EA Sports, a chuva não para, mas está tudo pronto, daqui a pouco bola rolando. E eu, Gustavo Villani, vou narrar a partida com a ajuda e comentários de Caio Ribeiro. Dia decisivo, quem passa para as quartas de final da UEFA Champions League é Manchester City contra Paris Saint-Germain. O jogo de ida não foi bom para o Paris Saint-Germain e hoje eles tentam reverter a derrota. A pressão é grande para o time se recuperar depois da derrota no jogo de ida, mas não é nenhuma missão impossível. A pressão é grande para o time se recuperar. Está na tela a escalação do Manchester City Time montado num 4-3-3 Caio, dois pontas abertos Fala amigo Eu gosto desse esquema, Vilani Principalmente quando os pontas jogam próximos à linha Criando espaço na defesa adversária Paris Saint-Germain, confirmado, escalado Temos outro 4-3-3 Caio A preocupação com os pontas deve prender bastante as linhas de quatro defensivas do adversário Se um lateral avançar sem cobertura, vai deixar um buraco lá atrás que pode custar caro Golitska Bernardo Silva Ferran Torres Bom corte, eles vinham com um perigo Atento, Ariola Dani Olmo Aposta a bola, muda de dono O Manchester City vai para o ataque Bernardo Silva recebe Soltou a bomba por cima do travessão Ele pegou bem, com força Mas acabou pegando embaixo da bola Por isso subiu Rayvan Rodri Saiu a bola É lateral Saiu a bola, é lateral Pode vir bola na área Corta a zaga Mata o ataque Tonali Foco total na situação do Marês Que anunciou o Caio É certo Vai parar de jogar ao final da temporada Isso é triste, Vilani Mas cedo ou tarde, essa decisão tem que ser tomada Ele sai de cabeça erguida pela bela carreira que fez E pode ter certeza que a torcida vai usar esse resto de temporada Para ver se convence ele a ficar mais um pouquinho Tonali Protege, usa o corpo Bola do PSG, o árbitro dá vantagem Neymar A bola saiu Escanteio marcado Mandou curto o escanteio Não vale mais nada Impedimento marcado Boa interceptação Ele leu bem a jogada Renan Lodi Ele protege Vai levando Sabitzer Faz o desarme Raven Voltar o apósito da bola Diego Carlos Marquinhos Recebe Sabitzer Neymar com ela Dá pra cruzar dali Bela defesa Bela defesa A bola tinha endereço É marcado o escanteio Escanteio batido A bola vem rolando numa boa até o goleiro Rodri Rodri Bernardo Silva Raven Aparece a zaga pra roubar Afasta a bola Afasta a bola Joga a sério Dani Olmo Segue conduzindo no ataque Boa enfiada de bola Salva Salva Ederson Arremesso Dá até pra mandar na área Dá pra cruzar Tocou nele e saiu Arremesso marcado Bernardo Silva Bernardo Silva Phil Foden Cruzamento Miolo na área O lance Prometia Não deu em nada Vão encaixando Contra-ataque Cabe o cruzamento Cabe o cruzamento Neymar Dá o bote Toma a bola Goretzka Bernardo Silva Toque de bola De pé em pé Procurando a brecha Na defesa Vai tentar armar O contra-ataque Neymar com ela Sabitzer Mandou lá Na segunda trave Gol Para passar a frente No agregado Caio E assim estão evitando a prorrogação Mas não tem nada decidido ainda Vilani Tem jogo Olha o replay Para a gente dar uma olhada Um bom cruzamento Para a área E o Mbappé finalizou Com a eficiência de sempre Coladinho na trave Podemos ver agora o gol Por outra tomada O técnico está feliz da vida Com o gol Eles estão na frente agora O jogo vai ficar mais tranquilo Para eles Vilani Dá o passe Mais um Está bem no jogo de hoje Não erra nada Bernardo Silva Toca Mais um passe certo Na conta dele O Manchester City Perde a bola Erra o passe Vai ter arremesso Para o Manchester City Ô Caio Quando a gente joga pelada Jogar num campinho molhado Encharcado Até que é legal Mas no profissional Quero te ouvir Legal não É uma delícia Aqui atrapalha muito O jogo mais técnico Muitas vezes A chuva acaba nivelando Por baixo Continua avançando Passe interceptado Do Manchester City O que acontece Mais um para a conta Manda Manda para longe Tira dali Bola para fora Arremesso marcado Rodri Raven Phil Foden Divide bem Na bola Limpo Manda pela lateral Yuri Berchich Bernardo Silva Perdeu Bola roubada Boa chance Pra empatar Para na zaga Dani Olmo Diego Carlos Tentava o PSG Por ali O passo é cortado Vem Mbappé Do ataque Recebe Sapitzer Bola roubada Sem falta Yuri Berchich Phil Foden Vai conduzindo Para o ataque Entrada forte Ele retoma O equilíbrio Fica em pé Tem espaço Pode vir O contra-ataque Passa pelo Malto Para o Mbappé Recebeu Nas costas Da zaga Gol Para matar o jogo Dois gols De vantagem No agregado Caio Philane Pela regra Dos gols fora O adversário Precisa fazer três Não é impossível Mas é muito pouco Provável Tá aí o treinador E agora bateu Desespero O time tá perdendo Feio A marcação Tá errando demais Goretzka Rubem Dias Goretzka Rodri Bernardo Silva Raven Goretzka Usa o corpo Protege A defesa fechada Faz o muro Não tem outro jeito Por isso eles tocam Para achar o espaço Chance de contra-ataque Eles vão descendo Usa o corpo Não dá nada de graça Faz a proteção O City perde A bola para Na marcação Diego Carlos O quarto Árbitro indica Mais dois minutos Dá pra armar Pela lateral Lançou No meio Da área Agarra o goleiro Cruzamento Veio fechado Demais Bola fácil Cariola Tranquilo Intervalo de jogo O árbitro encerra O primeiro tempo Por enquanto no placar Dois a zero Jogo duro No primeiro tempo Tem cara de eliminação Caio Só a vitória Interessa pra eles Vilani O técnico tem que dar Uma chacoalhada Nos jogadores Agora no intervalo Bernardo Silva recebe Soltou a bomba Por cima do travessão Ele pegou bem Com força Mas acabou pegando Embaixo Bola do PSG O árbitro dá vantagem Neymar A bola saiu Escanteio marcado Sabitzer Mandou lá Na segunda Atrás Gol Passa pelo Malto Pro Mbappé Recebeu Nas costas Da zaga Gol Autoriza o árbitro Vamos para o segundo tempo Partida de volta Oitavas de final Da UEFA Champions League O resultado é bom Eles tocam a bola No próprio campo Fazendo o tempo passar Sem a menor pressa Boa interceptação Ele leu bem a jogada Sabitzer Neymar Neymar Mesmo marcado Domina bem Segue com a bola dominada Mbappé Errou Errou Feio a marcação Agora Chega firme Limpo E tira O arremesso é bom Já estão pertinho da área Dá para cruzar Cruzamento Miolo da área Estava atento Afastou bem O cruzamento É a FA Cup Na sua tela Vamos nessa Acompanhar aqui Na EA TV Em breve Manchester City Contra o Newcastle A Copa começa A se afunilar Bastante E esse jogo Vale vaga Nas semis Expectativa de emoção Na decisão De quem segue Vivo na competição Goretska Goretska Bernardo Silva Raven Olha o Manchester City Descendo para o ataque Renan Lodi Desceu nele E saiu Para o arremesso Pode vir Bola na área Bernardo Silva Intercepta o passe Na hora H Marquinhos Marquinhos Atenção Pode sair O contra-ataque Desce No contra-ataque Por cima Pode levar perigo Raven Bernardo Silva Para mandar Para o gol Aparece a defesa Fecha o ângulo Tem gente esperando Para entrar Sobe a placa Tem alteração Cobrou na área Goretska com a bola Olha a batida Defende o goleiro Fica com ela E Ratarem Cabe o levantamento Cash Tentam achar uma brecha Vão tocando a bola Vai carregando no ataque Carimba a zaga Posse de bola Retomada Quem está ali Pelo lado Recupera sem falta Dali pode até cruzar Tonali Bom corte Eles vinham com perigo Olha a chance Olha a chance Do contra-ataque Gira a bola Pelo lado Ainda no contra-ataque Bernardo Silva Correu demais Facilita a vida Do goleirão Que agradece O Manchester City Vai para o ataque Para fora Caio no começo Na recuperação O gol não sai Amigo Não foi uma chance Clara Vilani Mas dá para ver Que a equipe está buscando Continuando assim Daqui a pouco Uma bola entra A 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 bola entra É na Lodi. É na Lodi. Raven. O City perde a bola, para na marcação. Passe interceptado do Manchester City. O que acontece? Mais um para a conta. Passe ruim. Ela sai. O árbitro dá o arremesso. Rodri. Avança bem. Ganha campo. O Manchester City perde a bola. Quero ver. É para fazer. Gol. Para encher o time de esperança de moral. Caio. Será que dá, amigo? Dá. Eles voltaram para o jogo. Vilani. Ainda precisam de dois gols. Porque o empate no agregado não serve. Olha isso de novo, Caio. Fácil, fácil. Não tinha como perder essa. Aí facilitou, né? O gol completamente escancarado. Não tinha como perder. A bola volta para eles. Sabe de ser. Olha o PSG indo para o ataque. Gol! Para matar o jogo. Dois gols de vontade no agregado, Caio. Pela regra dos gols fora, o adversário precisa fazer três. Não é impossível, mas é muito pouco provável. Agora vamos rever o gol por outro ângulo. A CIDADE NO BRASIL tenta proteger, disputa firme boa proteção da bola Rodri o City perde, a bola para na marcação protege, tem marcação Marquinhos Diego Carlos tenta proteger protege, usa bem o corpo Rodri Bernardo Silva o time toca a bola com paciência porta fechada, carimba Asensio e Ratarem Tonali Gomes intercepta a bola no ataque protege a bola Tonali protege usa o corpo tentava o PSG por ali o passo é cortado Joey Gomes Rubem Dias cabe o cruzamento olha só a batida gol de quem não se entrega tentando lutar até o fim Caio eles precisam vencer no agregado para avançar realmente parece quase impossível fazer mais dois gols nesse finalzinho de jogo e o técnico mostra toda a sua irritação com o time ainda estão com um na frente mas vão ter que tomar cuidado para não sofrer outro quem tem a bola tem duas, três opções de passe na roda colocando o adversário na roda Caio está bonito de ver estão mostrando um toque de bola fantástico é só fazer inacreditável ele perdeu no finalzinho do jogo Caio a torcida vai botar a culpa nele se a vitória não vier a chance de gol era claríssima 4 minutos pede o árbitro comemora a torcida tem tempo ainda ainda tem jogo pela frente Vilani a torcida se empolgou com os acréscimos e vai empurrar o time em busca do empate dá para cruzar bola alçada no biolo quero ver afasta de soco o goleiro é escanteio eles se movimentam para a área bola curtinha não quis cruzar vem escanteio de novo por aí preferiu a bola curtinha acende com ela acabou o PSG está classificado apesar de ter sido um confronto muito equilibrado passa aquela equipe que conseguiu buscar aquele detalhe aquela que conseguiu aproveitar melhor as oportunidades nos dois jogos achei que ele fez um bom jogo Caio cumpriu o que se espera dele e você jogou muito bem hoje Vilani sai de campo comemorando a vitória e o gol que ele marcou Bernardo Silva recebe soltou a bomba por cima do travessão ele pegou bem com força mas acabou pegando embaixo bola do PSG o árbitro dá vantagem Neymar a bola saiu escanteio marcado Sabitzer mandou lá na segunda atrás gol passa pelo Maldo para o Mbappé recebeu nas costas da zaga gol aparece a defesa fecha o ângulo o Manchester City vai para o ataque lá fora Caio é no começo da recuperação o gol não sai amigo não foi uma chance o Manchester City perde a bola quero ver é para fazer gol pra encher olha o PSG indo para o ataque gol pra matar o jogo cabe o cruzamento olha só a batida gol é só fazer inacreditável ele perdeu no finalzinho do jogo Caio a torcida vai é só Obrigado.